Minha, tudo bem com vocês? Olha a Pro aqui novamente, eu estou trazendo aula de ciências para vocês, tá bom? Capítulo 7, página 106, tá bom? Vamos prestar atenção na aula que a Pro aqui ela vai explicar de uma forma bem divertida para vocês. Observe aqui a imagem da página 106, preste bastante atenção nestas imagens. Observe o processo de formação deste brinquedo aqui, olha, o boneco de madeira e o cavalinho de madeira. Primeiro foi extraída, foi derrubada uma árvore e desta árvore foi extraída a madeira. Eles fizeram todo um processo de corte na madeira e agora o carpinteiro está moldando para se transformar em um boneco. Todos os objetos sofrem transformação, eles mudam de tamanho e de forma, ok? E passam a se tornar um objeto. Porém, antes de se tornar aquele objeto, eles eram outra coisa. Eis o que? A matéria-prima. O que a matéria-prima é minha pró? O material que passa por várias etapas de transformação até se tornar um produto final é chamado de matéria-prima, ok? Ele passou por várias transformações. E de que material são feitos os brinquedos retratados nessa imagem? De que material ele é feito? Ele é feito de madeira. Quais foram os objetos fabricados aqui quando eu retirei aqui, né? No caso, a árvore foi retirada e ele se transformou em o que? Você pode observar que aqui tem um caminhão, um cavalo de balanço e um pião. Olha só o pião aqui na frente, tá vendo? E por último, o boneco. Todos foram feitos de madeira. Agora, de onde vem a madeira? Das árvores, minha pró. Então, como você pode perceber, muitos objetos que temos a nossa disposição foram produzidos a partir de outros objetos. Esse é o caso, por exemplo, dos brinquedos feitos com madeira, como esses aqui, ó. Eles foram extraídos da árvore. Agora, nós temos crianças que têm muito cuidado, tá bom? Com relação aos cuidados com o meio ambiente, porque se as pessoas extraírem muita madeira, muita árvore, derrubar muitas árvores, né? Para produzir objetos para os consumidores, nosso planeta, ele vai ficar sem árvores. Então, tudo tem que ser feito com consciência. As pessoas precisam ajudar utilizando o produto sem descartar, tá bom? Muitas pessoas compram ali aquele brinquedo e já descartam logo, não dão e nem reutilizam. Elas simplesmente jogam fora. Isso é um desperdício. Você pode economizar uma derrubada de uma árvore, por exemplo, tá bom? Brincando com seu brinquedo até o fim. Isso serve para as roupas, para os tecidos de barro, de argila, os potinhos de barro, por exemplo. Eu vou mostrar um para vocês. Você tá vendo esse potinho de barro, por exemplo? Ele é feito de argila, tá? E tem muitos e muitos anos, ó, que a minha sogra utiliza ele, guarda ele em casa por muitos e muitos anos. Então, é um tipo de artesanato, né? Feito da argila. Nós podemos encontrar também outras coisas feitas com a matéria-prima da lã. Da lã nós podemos encontrar a luva, casaco, blusa de frio. Nós podemos encontrar do alumínio, os talheres. Nós podemos encontrar do algodão, que a gente pode extrair e fazer. A gente pode criar uma blusa de algodão. A gente pode, com papel, ó, com esse papel aqui, ó, um pedaço de papel, nós podemos criar um barquinho. A gente pode fazer uma flor. O livro, por exemplo, ó, tá vendo? As páginas do livro. E com a madeira, esse daqui, tá? Com plástico, você pode encontrar brinquedos de plástico, copinho de plástico, ó. E são matérias-primas que ajudam na fabricação de novos objetos. Agora, aqui na página 107, você vai responder o seguinte. Utilize o banco de palavras a seguir para indicar a matéria-prima desses objetos. Por exemplo, essa luva aqui, ela é feita com que matéria-prima? Ela é feita da lã. O pote aqui, ele é feito com que matéria-prima? Da argila. E assim sucessivamente, você vai preencher os outros também, tá bom? Um beijo grande da Pro. Espero que você tenha entendido a aula de hoje. Fica com Deus e até amanhã.